Bora montar uma mochila da seleção brasileira? Vai Brasil! Então bora ver o que tem nessa mochila toda verde, amarela e azul. Temos aqui kit de canetas, todas verdes, tem lápis de cor. A gente tem que mandar energias positivas pro Brasil, né? Verde, amarelo e azul. Não pode faltar bloco adesivo. Temos mais um aqui. O estojo com... Socorro! O estojo aqui tá o estojo do... Ai meu Deus! Todo verde, amarelo e azul. Aí o coração não aguenta, hein? Um de cada, por favor. Deixa aqui nos comentários qual vai se opostar. Também não podemos ter uma mochila pro Volta às Aulas sem um Planner 2023. É claro que o Caderno Inteligente, ele está presente em todas as mochilas. Temos aqui um Caderno Inteligine, um Caderno Inteligente grande e ele cheio de glitter. Contudo, olha que maravilhoso o lançamento do C.I. Régua da Belo. Que régua perfeita que é essa? Temos aqui uma tesoura, uma pasta maravilhosa verde e... Será que tem algo aqui nesse bicho? É claro, né? Temos clips, um mini estilete e caneta.